Olá turma cristalina, eu sou o Brício e sejam muito bem-vindos ao canal Minerais Vibracionais. Hoje eu vou trazer mais uma pedra para vocês que me acompanham. E é uma pedra muito especial hoje, que eu já uso há muito tempo e foi uma das primeiras que eu tive experiência. Então eu quero apresentar para vocês hoje. Ela se chama selenita ou gipsita. Pode ser leitosa, transparente ou na forma cristalizada com a gipsita junta. E também pode ser na forma laranja. É chamada selenita laranja. A selenita ou gipsita é um cristal de luz, possui dureza 2, dureza 1 e 2. A selenita junto com o cristal se chama selenita cristal. E as duas fazem um trabalho muito rápido. Por quê? Porque o cristal, como a gente sabe, na presença de outra pedra, ela potencializa o poder de outro cristal. Ou seja, o efeito é muito mais rápido. Então com a selenita não é diferente. Ela conseguiu cristalizar juntamente com o cristal. Por isso ela é chamada de selenita cristal. Essa possui a parte mais leitosa, mas também contém alguns pontos de cristais. Olha, ela teve inclusão de cristal. Então essa é chamada de selenita cristal. E já essa também tem algum ponto cristalino sobre ela, que é a selenita laranja. Diferença entre as duas. Eu vou explicar para vocês. Já essa é uma forma mais leitosa. Então a gente pode ver que ela é mesmo uma gipsita, como a gente já ouviu falar por aí. Já essa também é uma selenita cristal. Ela possui a forma muito mais cristalizada do que a própria gipsita. Como vocês podem ver, ela é muito cristalizada nessa parte. E esses são os bastões de selenita, com gipsita também. Há pessoas que não gostam muito da selenita cristal. Porque acham muito estranho. Ela é cheia de pontos cristalizados. Então não chama muita atenção. Eu já reparei isso quando eu ia nas lojas comprar selenita. A gipsita é encontrada no Brasil, México, Estados Unidos, Sibéria, Grécia, Austrália, Rússia, Polônia, Alemanha, França e Inglaterra. A selenita é um sulfato de cálcio hidratado. Então ela é formada pela evaporação da água, água salgada em lagos ou marés, dentro do seu interior. A selenita limpa em energias e cristais, ambientes e pessoas também. Ela registra acontecimentos e até mesmo de outros cristais que tiver informações contidas neles. É uma pedra de luz e conhecimento. Ela também estimula a abertura do sexto e sétimo chakra, que é o frontal e coronário. É ótima para limpar a aura, bloqueios energéticos e também ajuda a regenerar a nossa estrutura celular. E corrige deformações ósseas, ela possui inclusões parecidas com algumas linhas, finas por exemplo. E essas linhas guardam registros captados por ela, seja de ambientes, pessoas e até mesmo de outros cristais. A selenita está ligada à lua e é a pedra ideal para os artistas. Ela também é ótima para alinhar a coluna vertebral, corrige problemas do esqueleto e também é ótima para estabilizar crises de epilepsia. Uma vez eu estava com uma inflamação nas costas e eu decidi, fui intuído a usar a selenita atrás dela. Colei naquele local e ela rapidamente, em 20 minutos até meia hora, me deu uma sensação de alívio. Então eu vi que a selenita também é um pouco anti-inflamatória. E a diferença da selenita laranja para a leitosa? A selenita branca, ela limpa, seja qualquer ambiente, pessoas, outras pedras e até mesmo liberta a aura de coisas que estiverem presas sobre elas. Até mesmo de entidades. Então é possível com a selenita em bastão fazer uma limpeza na aura de cada pessoa. E a selenita branca limpa e a selenita laranja, além de limpar, ela também energiza os outros cristais. Então há muitos mitos com a selenita e eu venho aqui dizer a minha experiência. Cada um tem a sua e eu quero passar a minha experiência para todos vocês. A minha experiência com a selenita é essa. A branca limpa e a laranja eu pude ver que ela energizava os cristais muito mais rápidos do que dizem por aí que a selenita branca limpa e energiza. Só que tem uma grande diferença. A não ser que ela seja cristalizada. Aí ela limpa e energiza. Porque o cristal faz um tipo de comunicação com os outros cristais. Passa informações e até mesmo energia. Eu vou revelar um segredo meu que eu descobri sozinho fazendo um teste. E não quero que vocês levem a mal porque é um experimento meu. Eu estou aqui apenas para passar a informação. Então é assim, há muita dúvida ainda sobre a limpeza das pedras e a selenita, ela pode ser limpa com água e sal grosso? Poder, pode. Eu limpo a selenita na água com sal uma vez por mês. E há pessoas que deixam 48 horas, 24 horas e assim, eu descobri que deixar a selenita da noite para o dia a ser limpa, ela não desmancha como muitos dizem por aí. E eu posso provar isso. Então um dia eu vou fazer um vídeo, vou deixar a selenita à noite e no outro dia eu vou mostrar como ela está. E mostrar aqui para vocês que isso é um grande mito. Depende muito do que você usa. Eu descobri que, eu fiz um teste de duas formas. Peguei a água do mar e deixei da noite para o dia e limpei a selenita numa boa. Depois eu peguei uma escova de dente e passei sobre ela para poder tirar o excesso de sal, lavei e deixei secar naturalmente dentro da planta, sobre a terra. E depois eu passei um pincel para poder limpá-la. E até hoje ela não se desmanchou. É claro que a selenita tem uma sensibilidade por ser de dureza 1 e 2, então pode ser que em alguns casos aconteça. Mas no meu caso, que eu fiz o teste, não. Antes de limpar a selenita, eu tive a ideia de pegar o sal e ferver um pouco d'água. E depois que ele estiver dissolvido, eu misturei com a água normal, mais fria, para poder esfriar logo. Misturei e depois deixei a selenita da noite para o dia. E ela ficou limpa e até hoje não se desmanchou. Então assim, a única pedra de selenita que eu fiz o teste foi com essa. A laranja também, essa daqui. Eu cheguei a limpar ela com água e sal e não se desmanchou. Então gente, olha, faça o teste. Só não deve deixar uma semana, porque senão aí pode ser que ela se desmanche. Então assim, já ouvi dizer que se deixar uma semana, desmancha a pedra, mas esse teste eu não fiz. Eu só fiz o teste de da noite para o dia. Também não precisa mais do que isso. Porque assim, a selenita também limpa outras pedras. Então ela precisa também se libertar da energia que ela absorve. Então eu acho legal de vez em quando fazer uma limpeza com água e sal, para que ela seja liberta das energias nocivas que ela absorve também. Como vocês viram, eu tive muitas experiências com a selenita. Então a cada dia eu vou descobrindo uma nova diferente. E esse foi o vídeo da selenita. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido importante para você. E que tenha te trago muitas informações. E se você gostou, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Indique esse vídeo para um amigo ou para uma pessoa que você acha que precisa dessas informações. Ou se eu falei alguma coisa importante que sirva para essa pessoa. Partilhe esse vídeo para ela, ok? Aproveite e tenha os benefícios da selenita em sua casa. E se você puder também, adquira várias selenitas e distribua pela sua casa. Porque ela vai encher a sua casa de luz. Então olha, eu desejo uma semana maravilhosa. Com muita paz e muita luz. Aquele beijo no seu coração. E eu volto no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri